Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo. Chegou o momento da bênção do dia. O Padre Alessandro quer levar até você, hoje, uma bênção especial de Deus para a sua vida. De onde você estiver, em casa, no trabalho, no trânsito, pare um pouco neste momento. Você está sintonizado com Jesus Cristo. Lembre-se, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pare um pouquinho agora e reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus Cristo hoje está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, que está em busca da felicidade. Primeiro, buscai as coisas do alto. Buscai tudo o que é celeste. Acalme o seu coração e deixe eu agir na sua vida. Te abraçar, tomar conta de você. Entregue tudo em minhas mãos. Você se preocupa com muitas coisas. Por que você anda tão preocupado? Preocupado com tantas coisas e se esquecendo do necessário que é confiar. A palavra nos diz, confia no Senhor todas as tuas preocupações, que Ele cuidará de vós. E agora receba a bênção do dia. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.